Então aqui vamos nós, para dar uma voltinha por todo terreno, com as gordinhas, hoje vem aqui muita variedade, duas África Twin, duas KTM, uma é foi decente, uma escovar na nusa, sempre um bocadinho turdo hoje, vamos lá! Veja, este atir atrás das KTM é perigoso, oh mal! Inscreva-se no canal! Tchau, tchau. 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 Tchau.